Vamos agora conversar ao vivo com Fernando Rodrigues. Boa noite, Fernando. Analisando-se aí o conjunto das pesquisas, é possível identificar neste momento para onde estão indo os votos neste segundo turno? Nascimento, boa noite. Há um claro movimento migratório dos votos agora neste momento da campanha eleitoral. Já foram realizadas aí várias pesquisas e no limite máximo, a uma semana, Dilma Rousseff estava de 7 a 8 pontos à frente de José Serra. Agora, nessa última pesquisa mais recente, só 4 pontos de vantagem. O que isso significa? Que os eleitores estão se decidindo indo para lá e para cá e que neste momento específico, mais eleitores estão indo para José Serra. Mas isso não significa que a parada está definida, mas que esta eleição será duríssima até o último dia. Fernando, o presidente Lula afastou-se da campanha de Dilma neste segundo turno? Afastou-se, Nascimento. É nítido. Basta assistir aos comerciais da Petista na televisão de tarde, de noite e verificar que Lula andou meio sumido. Hoje houve até uma inflexão nas propagandas de Dilma. O presidente voltou, mas voltou calminho. Lulinha, paz e amor, como ele era lá atrás quando era candidato. Porque houve uma orientação dos marqueteiros para que Lula passasse a ser mais calmo, aparecesse pontualmente para agir de maneira positiva e não acabasse sendo um remédio que se torna veneno, porque aparece de um jeito que os eleitores não gostam. Obrigado, Fernando. E boa noite. Boa noite. Boa noite.